E aí D3600, parceiro BA, você pediu, vai ser gravada Vamos forgar, tá ligado, gado, 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 gado Vamos ter que forgar de veloz tercim Vamos ter que forgar de trinta cim Será que na praia tem água de coco? Será que vai ter novinha solteira? Se tu quer pegar a garrafa de uísque Joga o champanhe, chandão em cima da mesa Se tu quer vida, vem colar com a tentação Andar de prazer de rai, looks de vestão Se tu quer vida, chama as novinha Vamos ter que forgar de veloz tercim Vamos ter que forgar de trinta cim Vamos ter que forgar de veloz tercim Vamos ter que forgar de trinta cim Será que na praia tem água de coco? Será que vai ter novinha solteira? Se tu quer pegar a garrafa de uísque Joga o champanhe, chandão em cima da mesa Se tu quer vida, vem colar com a tentação Andar de prazer de rai, looks de vestão Se tu quer vida, chama as novinha Se tu quer vida, chama as novinha Vamos ter que forgar de veloz tercim Vamos ter que forgar de trinta cim Valeu parceiro, dedo das seiscentas Meu parceiro BA, tamo junto moleque Fechadão com limoeiro É favelinha, é nóis que soma É camarote, é só festinha Começa a ser feliz Legenda Adriana Zanotto